Jefferson Jesus, Soares Moraes, para você Jefferson, o que representa hoje esse momento aqui? Isso aqui é uma vitória que a gente vem batalhando, conseguir um pedaço de chão para nós e hoje a gente está conseguindo essa conquista, graças primeiramente a Deus, né? E o nosso esforço para conseguir isso. Ok, obrigado Henrique, obrigado.